Em Caratinga, onde outro susto, né? Outro susto para uma família. Militares do Corpo de Bombeiros salvaram um bebê de 35 dias que havia se engasgado durante a amamentação. O pai da criança, em estado de choque, chegou com o filho no quartel pedindo ajuda. De acordo com os militares, o bebê havia engasgado com leite materno e apresentava prostração. Os militares, então, deram início ao procedimento necessário para a liberação das vias aéreas. Após a desobstrução, uma médica do SAMU fez atendimento e, posteriormente, orientou ao pai encaminhar o filho para um pediatra.